Fala pessoal! Bora pra mais um videozinho, dessa vez com a participação do ilustre, magnífico, chaparoto Kenshin, o deus do Ragnarok, o LK mais forte dos reinos de prontera. Bora? Dá um curtir aí no vídeo e se inscreva no canal. Valeu pessoal! Ah, é o B, é o B. Nossa véi, aqui no meio. Tão subindo o meio ali. Nossa, quase caí. Tá tudo ali véi. B aí Pauline, B aí, B aí. É B, é B, é B. Tem aqui Pauline. C4 aqui Nizer, C4 aqui Nizer. Viu lá atrás, fota. Ah, ficou na A, C4? É, ptero louco. Tem aí Pauline, tem aí, cuidado. Cuidado. Cuidado do costa aí, viu Nizer, que os cara vão... É. Agora é comigo, Nizer. Ah. Boa. Relaxa, relaxa. É com calma que cê ganha. Um pau pode tá comendo. Tem dois ainda. Do mesmo lugar que o cara veio, véi. Não, nem não. Não, não sei. Tá plantando. Pô, louco, não mordeu, desgraça. E de novo. Nossa, só mordei no C, cara. Tão entrando ali, onde eu morri no meio. Tão entrando ali. Tão entrando ali. Tão entrando ali do lado, viu Nizer. Tão entrando ali do lado, viu Nizer. Matou, passou. Ah, não matei. Caralho, mano. Quem que era que tava aí? Ô, Nizer, cê caiu? Ah, não. Quem é que tava ali atrás? Em cima do lugar dele? Ficou que cê matou o cara, só deu um bambuzo nele. Menos 64. C4. É, tem 5 ali, cê viu, né? Eu vi. Aqui onde o cara tava, véi? Tá aqui, ó. Tem 2 cipones. Ah, tá lá. Tá indo um b. Nossa, pegou. A gente não pegou o C4 ainda, véi. Por que que o Nizer tá lá, mano? Caralho. Eu virei e vê. Ah, eu não vi que cê te derrubou o C4, cara. Caralho, que retorno aí, Dizer. Barulho de carro. Matar ele, cara. Foi onde é isso, véi? Sei lá. Tem lá no quinchinho as motos passando dentro do quarto dele. É, a minha moto, cara. Tá bom, caralho. Chiu, 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 chiu. Vai cair. Oito aí, dá tempo em tudo, é pra se esconder, véi. Duvida, hein, Paulo. Que eu dê aquele pulo maroto lá do lado. Caralho. Ai, vai ter um longe, caralho. Ai, tava de longe. Quem é esse cara? Ai, caralho. Eu acho que o meio ali tem que... Alguém tem que... Saca molotov sombra no meio ali pra... Pra dar uma segurada. Ou não avança, né? Fica ali com água. Mas é aqui, mano. Tá aqui, véi. É B, né? É B mesmo? Ah, não matei. Menos 71, Walsy. Como que eu não matei os dois? Do lado, direita, direita, Kenchinho. Chiu, 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 chiu. Boa, nossa, véi. B90, vai tomando gol. Os dois aí passando pelas caixas brancas aí. Aí, aí mesmo, aí mesmo, Kenchinho. Mas outra o que eu quero sim, cara? TchBq2R tem, gente. Aí, aí. Oh, mukilerau prateado. D90 no caralho. Me deu uma na cabeta. TchBL, 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 tchBL. Eu compro outra, véi. Bem, eu tenho uma Famas na pele. Não, Famas peguei. Vou emxar aí, palma. não ainda não é difícil mas era só um tava subindo quentinha na escadinha não aí mesmo aí vai dar e tem outro lado em b boa não tá filha da pt Ajuda! Ah não, a minhada foi ponta. Boa! No fundo dele. Boa! Pode dar pra ver. Até o teclado, véi. Ó tipo agora. Real, eu acho. Nossa, veio! Não vi a cabeça do cara aparecendo. Ai, seu roubado. Na cara. Ah não. Vou abaixar o celular rápido. Vou abaixar o celular. Não, acho que meu bico foi, né? Não foi? Tá melhor agora, jovem. É, por enquanto. É, vamos ver depois. Caralho, alguém vai no meio ali, véi. Tô, eu tô levando... Vai junto. Vai com ele lá que a gente tem meio. Eu não sou de meio, véi. Deixa eu lá. Minha vez, minha vez. Minha vez, minha vez. Minha vez, minha vez. Minha vez, cara. Vai! Ah, tá morto. Sobe aqui, vai. Sobe aqui. Sobe de novo, vai. Fica. Eu acho que vai ser A, viu? Aqui na escadinha pra B não tem ninguém. Sobe ali ainda. Isso. Ah, tem quatro aqui. Tem ali na... Tá aí na esquerdinha, na esquerdinha. Boa. O outro deve tá vindo costa. Ou B ou A, véi. Tá vendo. Ó. Ó o clutch. Contra cinco. Não tem como. Lá no meio tem uma coach, Paulo. Não tem como. Ó. É T Ele. 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 Nossa, eu não acolhamos os caras Vai ter alguém comigo aqui no meio Ah, menos 80 esse alce Onde está? Matou, matou, matou C4, no meio Vamos pular aqui Tô todo mundo solo aqui no concreto Pula aqui, surpreende os caras Ah, surpreende os caras Fui surpreendido 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 Cuidado, que aparecem os caras aí Deve ter um inepentorado ali, cuidaado E aí E aí E aí tá marcando aqui logo algum trouxa vai dar cara lá exatamente já apareceu já apareceu lá tá vendo e pulou na ligação em e aí e aí e aí e aí e aí tem dois aí viu e aí 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 mais um mais uma rampa e aí e aí e aí oi a 3 contra 2 a a e aí Ah, mano, que azar, cara. Nossa, tirei 88 ainda. Ah, cara, aí tinha um em cada lado, menos 66, velho. Que merda. Ó, o cara, o smoke aí. Mano, eu vi uma coisa, mano. Eu vi que ele do lado e do lado e do lado. Era pra pular ali, eu vi ali, eu vi um bagulhinho. Era pra pular no andanho, me ferrei. Onde é que você perdeu essa 4, Kishin? Embaixo? É, embaixo, ela caiu. Aí mesmo. Cara, que vacio. E aí Eu vi que tuz as mortes. Onde é? Onde é? É. 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 Ah... Oh, no! Ah... Ah! Ai, cara! Tem dois ali. Ah mano, vai defusar, direto. Ah mano, vai defusar, direto. Ah, vai defusar, vai defusar. Não, vai B, vai B, pode B. Vem B, vem B. Pode pular aí. Rápido. Pegou fogo no pés isso dele. Só marcar certinho agora. Ó, tá no meio. Tá menos 87, cara. O Nizer fugiu. O Nizer. O Nizer jogou dois e meio. O Nizer jogou dois e meio. Volta, 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 voltem, voltem. Ah, pegou aqui mano. Tirou lá, lá, lá. Tô pronto, volta, volta. Cadê esse? Vai Nizer, tá os dois lá mano. Tô plantado. Vamos lá. O Nizer tem a relação. esse jogo foi difícil Vamos lá, vamos lá